Deixa eu lavar a minha máquina de lavar roupa É só paz É essa paz aqui que vocês estão vendo Mas tem que ter o equilíbrio, né? Tem necessidade de fazer loucura Limpíssima Hoje saiu uma carninha moída Tchau 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 Eu odeio aquela limpinha também. Mas eu ainda tenho coisa pra fazer, gente. Que seria da rotina pré-faxina, que eu vou ter que fazer na pós-faxina. Porque ontem eu realmente aproveitei pra descansar. Então, não fiz tudo que eu tinha que fazer. Mas não tem problema, eu faço hoje. O que não terminar hoje, eu termino amanhã. Né, gente? Sem neura, mas sempre cuidando do nosso lar com amor e carinho, né? É isso, meus amores. Sejam bem-vindos ao vídeo de hoje. Espero muito que vocês gostem. Se você é novo ou nova por aqui, ó. Sejam muito bem-vindos. Se você gosta de vida em família, de rotina, de casa, de dia-a-dia, de dica, organização, limpeza. Eu amo falar de limpeza, gente. Fica aqui nesse canal que eu tenho certeza que você vai gostar. E se vocês gostaram do vídeo de hoje, ó. Não esquece de dar seu like. É isso, meus amores. Simbora pro vídeo. Ó, vou mostrar pra vocês, tá vendo? Abriu. Mas tava mais aberto. Ó, já tá vindo uma nuvem ali, ó. Tá vendo? Fechando já. Aqui fora tá agradável. Não tá frio, não. Não tá ventando. Então, acho que dá pra ir com uma roupa. Ó, tá até solzinho pra lá, tá vendo? Acho que dá pra ir com um look que eu tô. Na verdade, eu tô com roupinha de frio, gente. Só tô sem meia mesmo, né? Como eu tô de saia. Mas não vou pôr meia, não, gente. Você tem que tá meio... Tô achando que vai mais pra esquentar do que pra esfriar, viu? Ó como abriu, tá vendo? Tava bem fechado. O chão tá molhado. Não sei se dá pra vocês verem, mas o chão... As ruas aqui do condomínio tá até meio molhada ainda, que tava chovendo mais cedo. Mas é isso. Vamos lá acordar o Arthur, senão a gente vai acabar... Que ela vai chegar e ele tá dormindo ainda. Ó, gente, já tirei as roupas de cama. Esse aqui são os tapetes limpos pra ela colocar. Aí já deixei isso tudo assim, ó. Adiantadinho. Mas é boa, né? Já agiliza. Eu não posso se levantar em casa. Eu não posso se levantar em casa. Se inscreva no canal Ele e o joinha dele Vamos almoçar no shopping Esse moço aqui vai de Pizza Hut A gente nunca viu gostar tanto de Pizza Hut É Pizza Hut? É Pizza Hut O Heitor foi de lanche de frango Eu e a minha vamos de risoto De bacon E o Hermes ainda não escolheu Né moço? Pois é, pois é Marcos Joinha Ai gente, quem ganha Tchau, tchau 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 Brilhando Brilhando Tudo muito, muito limpo Olha aqui Essa paz Essa paz aqui que vocês estão vendo Ela organizou aqui o sofá, né? Essa almofada eu nem tô usando mais aqui Mas tava aqui, aí ela deixou aqui Ela forrou com a manta que eu tinha deixado aí Mas eu vou trocar essa manta, vou colocar uma outra ali Limpou tudo Olha o espelho Esse espelho tava sujo, gente, todo marcado aqui, ó Enfim, tá? Essa paz aqui que vocês estão vendo, ó Tudo limpinho, ó Rodapé bem limpinho, tá vendo? Ó o corredor Olha isso, gente, que delícia Coisa boa, né? Coisa boa Casa limpa, nossa, eu amo Eu amo O cheirinho gostoso que tá aqui Uma maravilha, aqui na cozinha também, ó Tudo limpinho, balcão, ó Bem limpinho O chão, olha o chão Olha o brilho desse chão, gente Olha isso A geladeira também, ó Tava bem sujinha aqui do lado de fora Ela limpa até lá embaixo, ó Tudo limpinho Aqui também, tudo limpinho Os puxadores, ó As portas do armário, ó E uma marca Ah, uma belezinha Graças a Deus Coisa boa, né? Chegar em casa e poder sair e confiar, né? Na profissional, que ela vai fazer tudo certinho Ela é uma querida Aqueles ali são paninhos, são tapetes que ainda não ser caro, né? Que eu acabei lavando, terminando de lavar ontem, né? Choveu o dia inteiro ontem Choveu hoje também, então Os que já estavam secos, ela tirou E os que estavam úmidos, ainda ficou ali Aí eu vou deixar Como eu não vou lavar roupa hoje Que eu precisava lavar a máquina Mas essa hora, gente, eu não vou lavar, não Vou só forrar as camas E boa, entendeu? Amanhã eu lavo a máquina Lavo a roupa de cama Aí eu recolho esses tapetes Aproveito, já dou uma limpada lá no armário da lavanderia Pra guardar eles, né? Num ambiente limpo É isso, gente É isso Hoje eu só vou mesmo colocar lençoar o fronho Não vou colocar nem coxa Porque daqui a pouquinho já tá na hora de deitar E aí amanhã eu faço o que eu tinha que fazer hoje É isso E eu também tô cansada, gente Vou falar pra vocês Eu não planejava ficar tanto tempo na rua, não Mas não deu, não, gente Acabou que a gente ficou mais tempo do que eu planejava E hoje foi almoçar no shopping, né? Aí você vai almoçar no shopping Cada um pede uma coisa Até ficar pronto Até chamar, né? Até comer Ninguém comeu com pressa, né? Ficamos lá comendo, batendo papo Depois eu fui na Renner, gente Trocar o meu pijama Vocês lembram que eu comprei um pijama na sexta-feira do meu aniversário? É, então Eu gostei daquele pijama E só tinha no tamanho G Eu achei que o G dava pra mim Em que momento eu pensei isso? Não me perguntem, gente Do céu Ficou enorme Ficou enorme em mim Até cabia outra lá dentro Não dava pra usar, né? Aí eu precisava trocar Aproveitei que eu tava no shopping, né? Tinha levado, deixado ele no porta-mal Aí aproveitei pra trocar meu pijama Aí a gente queria comer um docinho Aí não tinha nada no shopping que a gente queria comer Aí resolvemos parar numa doceria que tem ali no Mercadão da Ferroviários Lá tem uma pracinha Fomos sentar, fomos comer com calma A gente pediu um pedaço de bolo enorme E aí pronto, gente Acabou que a gente, né? Aproveitou um pouco mais do horário de almoço Ficou meio ali em família Foi muito gostoso Aí chegamos aqui agora E é isso Mas o importante é que a casa tá tão limpinha Tão cheirosa Vou colocar lençol, né? Nas camas Não vou forrar com coxa nem nada Mas eu quero pôr os lençóis Tem que pôr, né? Que tá sem Flonha também Cheirosinha Hum, delícia E aí é banho e descansar, gente Né? Como eu falei mais cedo pra vocês Sem neura Se não fosse a máquina Que eu tenho que lavar a máquina Não consigo, né? Usar minha máquina Depois que eu lavo o tapete Sem dar uma lavada nela Fazer um enxágua e tal Aí daria até pra já colocar os lençóis pra lavar Mas eu faço amanhã Não tem problema, gente Né? O importante é A gente ama cuidar da casa Do lar, das coisas Mas tem que ter o equilíbrio, né? Tem necessidade de fazer loucura Amanhã eu Eu faço isso E aí vocês seguem aqui comigo Mais um pouquinho aqui Na minha Na minha rotina Amanhã a gente segue junto Agora eu vou Arrumar lá Dar um banho Assistir alguma coisa na TV Dar aquela descansada Que amanhã tem mais I don't wanna be a night But where are you? I've been calling and texting All afternoon Now didn't we say One o'clock I'll keep looking at the talent Going tick tock I must have somehow heard you wrong But I'm gonna wait in this coffee shop On the corner of it I'll wait until the sun goes down And the music stops And I'm gonna choose to believe you're on your way Just running a little late A little late Now this might seem silly Since we only just met You must think I'm a stalker Or worse I bet But when it feels right It feels right But why should that raise a flag Turn on a red light I'm not gonna make excuses For being mean No I'm gonna wait In this coffee shop On the corner of it I'll wait until the sun goes down And the music stops On the corner of it And I'm gonna choose to believe you're on your way Just running a little late A little late But I'm gonna wait But I'm gonna wait In this coffee shop On the corner of it I'll wait until the sun goes down And the music stops On the corner of it And the music stops On the corner of it Looks like I've been stood up On my first date On the corner of it On the corner of it And I can hardly choose To believe you're on your way You're just running a little late You're just running a little late A little late On the corner of it Running a little late Running a little late You're just running a little late I saw you from across the room When I was mad I never knew I could feel this way And it's kinda strange Don't even know your name I don't know you But I want to get to know you Just wanna get to know you Se inscreva no canal. E aí, gente? Quinta por aqui. Quintamos. Tô aí já na ativa, vocês viram, né? Apesar que a casa hoje tá super tranquilinha, gente. Hoje eu tô só na organização mesmo, deixando ela ainda mais perfumada, né? Já organizei meu quarto, já consegui organizar o banheiro também, né? Já tá tudo lá cheirosinho. Ontem eu já tinha colocado os lençóis, né? Nas camas. Hoje foi só realmente colocar a colcha, né? Passar um cheirinho. Ali na cozinha também só coloquei louça do café, né? Lá veio a frigideira que eu fiz o meu ovinho, gente. A gente tava uma delícia. Bem, aquela manhã bem tranquila. Agora, dez e pouquinho da manhã, os meninos... O Arthur segue dormindo ainda. O Heitor acabou de acordar, mas tá lá deitado ainda. E eu já até lavi umas frutinhas ali quando foi comprar pão de manhã. E trouxe uva e morango, que eles amam. Aí já tô ali já higienizando, né? Que provavelmente eles vão querer comer depois e ir no café. E é isso. Eu vou aproveitar, então, que eles ainda tão ali. Um tá dormindo e o outro ainda tá na preguiça. E eu vou cuidar lá da lavanderia. Vou começar lavando a minha máquina de lavar roupa. Porque eu preciso lavar roupa, literalmente, né? A gente precisa lavar roupa de cama. Tem bastante roupa pra lavar. E aí também eu tenho que pôr ela pra fazer um enxágua. Enfim, aí enquanto ela faz o enxágua e depois que eu lavar, é do café dos meninos. Depois eu recolho ali, ó, os tapetes tão ali ainda me esperando, né? Preciso ir lá dar uma limpadinha, né? No armário. Mas vou fazer a parte mais demorada. Porque aí, enquanto ela estiver enxaguando, eu consigo ir fazendo as outras coisas, né? Aproveitar que amanhã tá tranquila ainda. Hoje eu preciso fazer almoço. Então, não posso me demorar muito. Tem que ser uma coisa mais rápida. Então, sim, bora lá. Vamos lá lavar comigo a máquina. Gente, basicamente eu vou lavar com detergente. E só, tá? Porque ela já ficou de molho na Cândida, né? Na água sanitária. Eu já espirrei lisoforme nela, né? Ontem mesmo eu já tinha espirrado lisoforme. Então, hoje eu só vou realmente passar a buchinha com sabão, né? Lavar, lavar, desmontar ali as partes onde vai o sabão, o amaciante. Dá uma lavadinha ali. Hoje é bem mais rápido. Então, bora fazer isso. E aí eu continuo depois fazendo o resto das coisas enquanto ela faz o enxágua, ó. Tô com o amarradinho na mão, gente. Eu tava com o cabelo preso. Mas eu tive que soltar porque eu prendi ele aqui em cima e eu tenho muito cabelo. As cabeludas devem saber o que é isso, né? Aí pesa a cabeça da gente. Agora eu vou prender ele mais pra baixo. Porque não dá não, gente. É muito cabelo, muito cabelo. Eu vou prender ele mais pra baixo. 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 Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho. E ative o sininho. Se inscreva no canal 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 e ative o sininho. E ative o sininho. E ative o sininho. E ative o sininho. Então, já vou colocar a roupa de cama pra lavar. Aproveitar que ela tá assim, ó. E ative o sininho. Aí, deixei esse paninho. Eu nem mostro aqui. aqui no meu tanque, né? Tá velhinho, sabe? Fazer compra do sininho. Um purêzinho de manjo, um purêzinho de manjo, um purêzinho branco e saladinha, né, gente? E aí, eu vou almoçar. 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 mais escuro mais escuro mais cedo, né? E aí, tá difícil. a escada. de quarto, eu vou almoçar. E aí, eu vou almoçar. eu vou almoçar, eu quero terminar de estender roupa, né? Vou pôr mais roupa, né? E aí, eu vou almoçar. E aí, eu vou almoçar. os lençóis, né? eu vou almoçar, né? e eu vou almoçar, sabe? eu peço perdão, eu peço perdão, eu peço perdão aí, eu não gosto de mostrar, eu não gosto de mostrar, ah, esse foi o almoço, eu não vou mostrar como foi que eu fiz. Ô, meu filho, que desce da cabeça. E é isso, meus amores. Fora isso, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, tá bom? muito obrigada pela companhia, muito obrigada pela companhia, muito obrigada pela companhia, e a gente se vê no próximo vídeo, um beijão pra vocês, tchau!